Vitória em Santos no estádio Barradão em Salvador. Primeiro tempo jogado de Clayson na área. Ele recua para Ney Santos que chuta e Adoilson desvia. Vitória 1 a 0. Segundo tempo mais rubro negro. Clayson aumenta. 2 a 0 um tiramassos. E só dá vitória. Paulinho Kobayashi tabela com Adoilson e chuta. A bola bate em Marcos Adriano e entra. 3 a 0. Entrou chorando. Agora Adoilson lança Paulinho Kobayashi. Ele avança, dribla Edinho e fecha o caixão. E ainda sai rebolando no salão. Vitória 4, Santos 0. Final.